vamos lá fala aí galera do youtube tudo beleza bom vou trazer aqui mais vídeos de marvel ultimate no caso o torneio de campeões né vou botar aqui no modo versus como sempre tenho feito aí espero que vocês tenham gostado daqueles vídeos que eu postei ou está postando mais daqui pra frente desse jogo e eu gosto eu gosto bastante desse jogo acho que foi um jogo bem feito um jogo bem completo e da marvel né pelo menos eu não joguei nenhum outro que seja tão legal assim e que me agradou tanto pantera alegre versus justiça enfim galera vocês já sabem o modo de jogo né vou estar mais jogando mais o multiplayer aqui pra ver quem eu consigo vencer ou não consigo vencer sei que esses caras são tudo cagada e vai depender também da conexão né minha conexão tá uma bosta mas vamos ver aí como é que fica é espera carregar aqui e vai iniciar pelo jeito e vamos lá vamos lá mano quem vai ganhar essa daqui e caramba que pois vinha uns que nova do quanto era negro não sabia dessa daí mas eu não tenho mãe mano levando o cacete aqui tão miserável acho que a pose dele mudou também não sei se a pose do outro era assim eu vou dar uma olhada melhor mas acho que não era assim não eu acho legal porque quando eles mandam a atualização eles mandam o personagem putz o cara tinha que mandar ultimate logo agora em ultimate também tá diferente enfim é eu acho que que diabo foi isso mano mas enfim eu acho legal quando eles mandam a atualização nova porque eles mandam o personagem novo também quando lança filme por exemplo da marvel né eles botam o personagem desse filme e isso é bem legal isso é bem legal não é todo jogo que tem isso e um injusti também tem essa questão né um injusti também acontece isso mas isso aqui é freq é frequentemente é frequentemente né eita quase que não sei a palavra esse aqui sempre que tem alguma coisa uma novidade no quadrinho ou algo do tipo eles botam aqui o personagem isso é bem legal você que sempre gosta de ter renovação de personagem ou algo do tipo aí esse jogo é o jogo perfeito pra você né então recomendo pra bastante você pegar esse jogo aqui é de graça é um free to play né então você vai pegar de graça aí na play store é porém as coisas é personagem no caso cristal de personagem que é o como é que se chama aqui pra você pegar o personagem que você quer ele é pago entendeu e então do meio da vez já fala você vai ter que pagar alguma coisa né empresas não desenvolvem nada de graça né enfim você pode ver que o gráfico do jogo é incrível né desde desde aqueles outros vídeos que eu postei que o gráfico tem melhorado bastante isso que me agrada né que o jogo está em update constante não é um jogo largado ah vou fazer um jogo deixo o jogo aí largado aí por décadas e décadas mas também tem update que caga o jogo todinho né tem gente que tenta melhorar o agulho mas acaba piorando por exemplo o modern combat 5 né parece que em todos os processadores aquele troço lá tá travando não era pra ser assim né mas depois da atualização de 13 de dezembro aquela porcaria ficou ruim então vamos esperar aí o que eles vão fazer o que a gameloft vai fazer aí pra poder nos ajudar aí eu trago gameplay pra vocês enfim galera é isso aí espero que tenha gostado é não deixe de dar o seu like aí não deixe de dar o seu joinha e compartilhar com os amigos né favorita também o vídeo e você que que é novo no canal né se inscreva aperte no sininho de notificação aí para receber os vídeos novos do canal é isso aí valeu fui